Estou, acordei agora e tive um acidente. Sujei os lençóis com um líquido horrível. Parece ter saído do meu ânus. Há duas semanas que sinto alguma dor nessa zona e tenho tido febre, mas pensava que era apenas devido à minha doença de Crohn. Obrigada por ter ligado, Clara. Isso não me parece nada agradável. Espero que esteja bem. Vamos marcar-lhe uma consulta o mais breve possível. Pode vir amanhã às 14? Sim, posso. Até amanhã às 14 horas. Está bem, Clara. Até amanhã. Entretanto, tente manter essa zona limpa e seca. Se precisar, posso mandar-lhe uma justificação para o trabalho. É só dizer-me. Sim, por favor, envie-me. Estou demasiado doente para ir trabalhar hoje. Sinto-me pessimamente. Combinado. Envio já por e-mail. Vamos resolver isto o mais depressa possível. Está bem, Clara? Pode ser difícil aceitar novos sintomas, mas é importante que não os ignore. Fale sempre com o seu gastroenterologista, assim que tenha algum sintoma. Fale sempre com a graça. Fale sempre com a graça. Fale sempre com a graça.